É, senhor? Dá um golpe. Olha o culhão dele aí, ó. Não tem lugar. Vai ser, viu? Pai, pê seu perdi. O que é 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 que eu for. Isso que tem que vir lá, você dá um caminho, mas que eu só quero por favor. Não vai achar que é que é que é o bagado. Esse é o bagado dele. E esse é o bagado, que é que é que é que é que ele tá aparecendo. É o bagado dele. É o bagado dele. Obrigado.